Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, uma boa tarde a todos. Dois assuntos que eu gostaria de iniciar a minha fala. Primeiro, sobre a inércia do Prefeito Municipal em relação aos proprietários das vans escolares particulares. Eu falo inércia por quê? Porque a distribuição de cestas básicas, ainda que continua na cidade de Bauru, ela está concentrada na mão de um ex-vereador. E esse ex-vereador, salvo o melhor juízo, eu espero que não, ele está fazendo isso com fins políticos. Então eu gostaria que a distribuição das cestas básicas fossem realizadas pelos proprietários de vans escolares. Nada mais justo, a categoria está parada. Conhece a cidade como ninguém. Já receberam duas cestas básicas, mas isso não é suficiente. Já estão paradas há seis, sete meses. Então é um alerta que eu faço ao Prefeito, porque se continuar fazendo essa distribuição, essa concentração de cestas na mão dessa pessoa, vai caracterizar que o senhor está usando o recurso público para fins de campanha. Eu espero que isso não proceda. Mas está dando a entender que isso está acontecendo. Eu não tenho nada a reclamar do secretário do Bem-Estar Social, que sempre atende pedidos aqui de vários vereadores, de munícipes aqui que recorrem à Câmara Municipal, pedindo ajuda porque estão passando fome em casa. Mas nós não podemos esquecer que isso que está acontecendo, concentrado nessa pessoa, está errado. Por isso que é da importância de destinar esse recurso, destinar essa distribuição aos operadores de vans escolares, que estão literalmente parados sem poder trabalhar. Em relação à pesquisa da Prefeitura Municipal de Bauru sobre a volta às aulas, eu falei, interessante, eu entrei no link agora e não consigo votar. Não consigo mais votar, já saiu do ar, Prefeito. Por quê? Saiu do ar, tirou o link lá, não posso mais votar. Tem pessoas que já votaram lá umas 20 vezes, tem gente que não conseguiu votar. O que é sério é o que a Câmara Municipal está fazendo por meio da consulta pública. Porque lá a pessoa tem que cadastrar, tem que colocar o seu CPF, só pode votar uma vez só, tem que informar qual a condição que está votando, se é pai de aluno, se é aluno, se é professor. Só que essa pesquisa ainda está em aberto. Essa é séria. Pode falar o que for. Que venha auditor aqui fazer auditagem no nosso site. O que não pode é essa pesquisa mequetrefe da Prefeitura Municipal, em que as pessoas podem votar do jeito que quiser. Está parecendo que é o BBB aqui, pode, vote quantas vezes você quiser. Para com isso. Isso não é pesquisa. Isso é sensacionalismo. Isso é induzir ao erro. Nós temos que respeitar, de fato, o que as pessoas querem. Por isso que a consulta é feita, desde que ela seja séria. Bom, eu trouxe aqui uma garrafa de água. Por favor, vereadoras e vereadores. Está aqui uma garrafa de água com um litro de água. Um litro de água, doutor Segala. Essa marca aqui corresponde a um litro. Essa outra marca aqui corresponde a 550 ml. Esse, tudo isso de água que eu estou mostrando aqui, que é entre uma lista preta e a outra, é o que o DAE perde de água quando ele trata uma água. Ou seja, 45% da água tratada é jogada fora. 45%. Dizem que é 48%, mas eu vou jogar 45%. Então, está aqui um exemplo do que nós jogamos de água. Aí vem agora falar em rodízio. Lógico que tem que fazer rodízio. Com esse desperdício, o DAE tem um monopólio da venda de água na cidade. Eu não tenho condições de comprar de outro lugar. Não é que nem a internet, que eu compro de 4, 5, eu tenho 4, 5 opções. Não é que nem telefone, que eu tenho 4, 5 opções. É a mesma coisa da energia elétrica. Eu só posso comprar ou da Companhia Paulista, ou eu posso comprar do DAE a água. A partir do momento que eu tenho um monopólio de um serviço, eu tenho que prestar esse serviço muito bem. Muito bem feito. Aí, eu pego e vou falar, vou fazer uma pesquisa no site do DAE. Olha, não vou ficar bem claro aqui. Não quero privatização, não quero concessão. Eu quero fazer um alerta aos funcionários do DAE de carreira. Porque vocês, vocês sabem que a autarquia, ela é forte. A autarquia, ela é boa, a autarquia tem bons profissionais, mas a autarquia é mal gerida. Ela é má administrada. Não por esse presidente atual. Não, ela vem de uma sucessão de erros ao longo dos anos. Quando a gente olha a história, eu fiz hoje questão de estudar um pouquinho da história, o DAE já vai fazer 57 anos. Nós começamos a fazer a primeira construção de abastecimento aqui em Bauru, em 1911. Depois, em 1920, nós fizemos uma concessão. Não deu certo. Depois, a era getulista voltou para o DAE. Então, hoje, nós temos aqui demonstrado na história que o DAE tem tudo para ser uma boa autarquia, uma boa empresa fornecedora de água. O que não pode é ficar isso sendo jogado na mão de pessoas que não têm competência para poder administrar a empresa, a autarquia. E o Rio Batalha, que passou a ser o nosso principal, fonte de captação de água, que é exatamente essa diferença aqui. O que nós pegamos do Batalha, nós jogamos na rua. Jogamos fora. E sabe como é que nós desperdiçamos a água? Não é com o vazamento que você vê na rua. O maior desperdício de água é porque os hidrômetros que tem hoje nas residências, eles estão com problema. Sabe por quê? Porque não existe nenhuma obrigatoriedade em trocar. Se você tem um problema na sua casa com o hidrômetro e a sua conta de água, ela reduz, sabe o que acontece você como consumidor? Você não reclama. Você fala, nossa, economizei. Só que quando você tem aquela economia aqui, você fala, poxa, a minha média de consumo é 20 metros cúbicos. E, de repente, eu caio para 10. Parabéns, com o mesmo número de pessoas aí de casa, alguma coisa está errada. Aquele cidadão que se prontifica aí lá no DAE para trocar o seu hidrômetro, ótimo, parabéns. Agora a maioria não faz isso. A maioria vai lá se houver ao contrário, se houver um superfaturamento de água. Agora, onde é que está o erro? Está o erro na companhia, na autarquia. Por quê? Se ela tem um sistema de geoprocessamento, que, aliás, é elogiado no próprio site do DAE, que foi feito na gestão do Eric Fabris. O geoprocessamento, ele dá ferramentas para que o gestor possa identificar aonde tem problema e fazer a substituição dos hidrômetros. O hidrômetro, quem tem que colocar hidrômetro na nossa casa, não somos nós, consumidores. É a autarquia. Nós colocamos relógio da Companhia Paulista de Força e Luz na nossa casa? Lógico que não. Quem coloca? A companhia. Por isso, o desperdício de água hoje não é aquilo que está hoje. Esse desperdício aqui não é o que nós vemos na rua, mas sim aquilo que nós estamos consumindo e não está sendo cobrado por isso. Só que, para tudo isso, é necessário um bom trabalho de gestão. Tem o assunto aqui para falar quase uma hora, mas vou tentar agora concentrar nesse último minuto final no que diz respeito à tarifa. Peguei a tarifa de Bauru. Nós temos uma boa, um bom valor de tarifa até. Quem consome 10 metros cúbicos em Bauru, numa residência, gasta R$ 36,46. Quem consome 10 metros cúbicos em São José do Rio Preto, gasta R$ 34,00. Quem consome 10 metros cúbicos em Ribeirão Preto, gasta R$ 21,60. Quem consome 10 metros cúbicos em Agudos, que é da Sabesp, gasta R$ 48,78. E quem consome 10 metros cúbicos em Jaú, que acabou de fazer uma concessão, R$ 48,00. Então, nós temos um valor compatível com a nossa companhia. E podemos melhorar, porque se Ribeirão Preto tem uma tarifa de R$ 21,00, é porque o serviço é bem feito, bem prestado, e é feito com competência, e não tem desperdício. Porque se a gente não jogasse fora essa água aqui, nós poderíamos ter uma tarifa igual de Ribeirão Preto. Igual de Ribeirão Preto. Portanto, senhoras e senhores, o que eu digo e repito é que o DAE não pode ficar à mercê de conchavos políticos. O DAE tem que ser administrado por gente competente e que tenha coerência para o desempenho do cargo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores.